Ah, meu Deus, o que que eu vou fazer? Mas só vamos. Não aqui no papel de nobre estrangeiro. Já desperdicei tempo demais com essa baboseira. Se sua mãe pudesse te ver agora, o último Marajá de Punjabi, reluzente em sua gaiola de ouro... Como Ponza. Ah, talvez seja a DLC que eu falei da Season Pass. Eu sei que tem uma parte que a gente joga com o pessoal da India. Eu quero ser a mãe de alguém para a discussão. Se ele não ajudar o seu povo, vai se arrepender para sempre. Como podemos ajudar? Podem falar com ele? Ele não me ouve. Mas não sei se é essa aqui mesmo, mas... Beleza, senhores. Localize o tiozinho lá. Eu estou localizando. Na verdade, ali é uma caixinha, rapaz. Achamos o cara. Estou bem aí sim, hein? Nessas épicas é bom quando as pessoas falam que estão bem. A gente fica... A gente fica mais feliz, né? Vossa Alteza tem convidados. O Sr. Green deve ter enviado vocês. Ele ter citado a sua mãe foi... ...desrespeitoso e inapropriado. Gostaríamos de retificar a situação. Entretenham-me. Juntem-se a mim em uma disputa de tiro. Por que será que ninguém aqui sabe se divertir? Já estou morrendo de tédio. Uma disputa de tiro? Sim, você não mudou nada. Ellsworth? Minha nossa! Como fico feliz em vê-lo. Sua terra natal fez bem a você. Jacob e Evie Frye, este é Brimley Ellsworth. Amigo que não veja tempos. Vejo que fez novas amizades. O que o traz esta parte do Império? Ah, negócios da companhia, infelizmente. Mas não pude resistir a oportunidade de vê-lo novamente. Faz tanto tempo. Ouvi dizer que ninguém dá uma festa melhor do que meu querido amigo. Estou ansioso para ver se sua reputação se mantém nestas terras. Vai lá, fotinho, bom trabalho. Meu servo Thomas realizará a contagem de pontos. Obtenha o maior número de pontos atirando nas garrafas à sua frente. Cada uma vale um ponto. Você tem 30 segundos. Que vença o melhor atirador. Contando o tempo. É só as garrafas? Nem sei se aquela lá vai pegar. Vamos lá, Jacob. A atuação perfeita, 9 pontos. Ora, Thomas. Esse desafio não foi suficiente. Que tal diminuirmos o tempo? Então, essa aí é a roupinha de steampunk. Aí tem esse negócio. Se vocês estão bem ou melhor em um limite de 20 segundos. Ai, caramba. A pressão. Contando o tempo. Agora! Cansa a maior pontuação. Ah, meu Deus. Pressão. Ah, errei aquele. Ah, essa aqui é esse. Tempo. Nove disparos, oito pontos. A Crescente Você tem um desafio à altura? Sua vez, Vão Salteza. Vamos. Vejamos que você é melhor com uma arma do que era com um estilingue. Permita-me. Ah, mas vai acertar tudo Ah, sério? Tá bom então Tá, esse ali foi o dele Dois disparos Tá, ele não vai querer cooperar muito Deixa eu falar com esse aqui Eu já faço isso há muitos anos Sei a diferença entre um ou dois disparos E tenho certeza de que foram dois Eu já faço isso há muitos anos Ah tá, ele só vai falar a mesma coisa Aí rapaz Vai ser muito estranho Um segundo disparo? Não houve nada E não tem mais ninguém Quem dispararia uma arma em uma festa? Ah, interrogando os suspeitos Para não ter lugar os suspeitos, Zé Para selecionar um topo que aperte Tá bom Esse cara aqui é meio suspeito Não, rapaz Um segundo disparo? Não houve nada E não tem mais ninguém Tá, esse ali veio todos dele Mas houve um Que veio desse lado Olha só Um revólver Seu tambor está quente O que que é? Quem tentou matar o Dulep Beleza Olha lá a senhora Aliás, tem um Uma DLC que está Seis contos Mas ele é de investigação Pegadas ao tirador Estande de tiro Suspeito que encontrou O que está falando? Armas são proibidas nos jardins Tem mais algum outro suspeito? Tem uns caras ali, ó Conversando Não sei não, hein Parece que o moleque Também está Estranho Eu vi um homem armado Mas pensei que era Apenas parte da decoração Vocês sabem Como a realeza Gosta de socializar Eu vi um homem Ok O homem ainda é um suspeito Mas vai saber Se não é ela Que está aí mentindo Não é mesmo? E aí, Deus Tudo bom? Que é o Lávio de TweetSings Nossa, Deus Eu vou ficar devendo Do que está falando? Armas são proibidas nos jardins Mais alguma coisa por aqui Armas são proibidas nos jardins Armas são proibidas nos jardins Ah, tinha como esconder O príncipe está causando problemas E deve ser silenciado Matem-nos Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Olha ele Vamos ver se suas entranhas são quentes Esta é a sua ultima luta Aproveite Caraca o maluco já ta nível 10 cara Acho que é porque eu to nível 9 Um remendo de pano da Companhia Britânica das Índias No bolso dele um anel templário Ah claro Parece que nossos velhos amigos templários estão envolvidos O cara é bem ruim de tiro hein Caramba o maluco aqui parado em pé Espero que esteja se divertindo O segundo disparo Já falei não quero mais ouvir falar disso hoje Preciso voltar a minha festa Você precisa me inteirar sobre sua vida aqui Faz tempo demais Peço perdão Vossa Alteza Ai cara chato Ah oh tem uma cartinha por aqui Se você não quer ouvir Talvez o Greeny ouça Cadê a cartinha Ah ta aqui no banco Aproveitar né já que estamos aqui Itens e memórias subtidos Tem mais alguma coisa interessante É eu acho que essa aqui realmente Ta muito com cara da DLC Que eu Que veio na Season Pass Tem duas essa ai O Jack Stripador Que eu vou fazer no final Quando terminar esse Ou quase antes de terminar talvez E... Essa aqui da India E ai rapaz Claro que tem que ter uns idiotas Pra me atrapalhar Encher o saco Tô fazendo confusão com esses caras Ué Eles não tinham Só queria matar ele mais fácil Pronto Pronto Fiz confusão com a policia também Acho que agora ta de boa E ai Algum avanço? Não somos os unicos Querendo a atenção de sua aldeia Não me diga que a Companhia Britannica das Indias Está incomodando de novo Eles não cansam Bom, digamos apenas Que não é só a Companhia E o Sing não quer se meter no Escort Templários? Não pode ser Desse jeito vamos pegá-lo Antes que ele possa fazer o bem Precisamos convencê-lo a confiar em nós Encontre-me na minha antiga oficina Talvez eu tenha algo útil Qual que é essa melhor pontuação? É infeliz...